Fala pessoal do canal! Thiago Borges! Hoje estou trazendo para vocês uma tradução em áudio de uma palestra realizada pelo coach internacional Brian Tracy durante o evento Synergy Global Forum, no ano de 2017. Além do áudio traduzido, eu incluí legendas para facilitar a compreensão de todos. Em breve, também vou disponibilizar esse áudio em MP3 gratuitamente no meu canal no Telegram. O link para o meu canal no Telegram está aqui na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje! Bom estudo! Quando eu era jovem, eu me deparei com uma estatística que vocês devem conhecer. Ela dizia que, em média, uma pessoa usa cerca de 10% de seu potencial. E os outros 90% são inutilizados por toda a vida. Bem, pesquisas recentes mostram que essa estatística não é verdade. Em média, uma pessoa usa apenas cerca de 2% de seu potencial. E os outros 98% estão guardados como um tesouro, enterrado no chão, que nunca é usado. E para que fim as pessoas usam seus 2%? Bem, elas os usam, em maioria, em conversas no trabalho e com seus amigos. Elas usam para trocar mensagens e twittar. Elas usam para assistir televisão. A maioria das pessoas assistem uma tela durante 3 a 5 horas por dia. Elas assistem uma tela de algum aparelho, seja de um computador, um iPhone, um iPad ou uma televisão. E a maioria das coisas que estão assistindo é algo completamente irrelevante e sem importância. Não faz nenhuma diferença para suas vidas. Mas qualquer coisa que você faça de novo e de novo se torna um hábito. Então, hoje nós temos uma geração inteira de pessoas que tem o hábito de assistir telas o tempo todo. E como resultado, suas vidas andam muito devagar. Então você tem que se perguntar, esse é um bom uso do meu tempo? Esse tipo de atividade tem consequências tremendas para mim. Então, quando eu comecei a estudar o pensamento, eu disse, qual é a atividade que tem a maior consequência e potencial para você em sua vida? E a resposta é, o pensamento. Porque a qualidade do seu pensamento determina a qualidade de suas ações. A qualidade de suas ações determina a qualidade de seus resultados. E tudo na vida são resultados. Agora, independentemente da sua idade, se você olhar para pessoas que são bem-sucedidas, existe apenas uma qualidade que essas pessoas têm. E é que elas têm muitos resultados. Elas são conhecidas por todos como a pessoa que obtém a maioria dos resultados. Elas são extremamente orientadas por resultados. Elas pensam sobre resultados o tempo todo. E uma vez que a característica de pessoas tristes e sem sucesso é que elas desperdiçam a maior parte de seus tempos, em que as pessoas desperdiçam a maior parte de seus tempos durante o trabalho? Elas o desperdiçam conversando com seus amigos. Quando elas vão ao trabalho pela manhã, elas não vão para trabalhar. Elas encontram alguém para conversar, e é meio que como patos no quintal. Se você for em qualquer escritório de negócios, todos estarão Então chega a hora do almoço, e todos estarão E eles voltam do almoço E ninguém faz nenhum trabalho. Todos estão graznando. Então eles batem ponto, checam seus e-mails, checam o Facebook, e em seus ternos começam Tomam um café, e então vão para casa. Eu notei que a jornada de trabalho diário na Rússia é de oito da manhã até por volta das cinco da tarde. No entanto, quando eu dirijo às três e meia da tarde, as ruas estão lotadas de carros. Por quê? Pois todos que saem do trabalho às cinco estão, na verdade, indo embora cedo para que possam assistir televisão. E estão indo para casa cedo para poderem fugir do trânsito. A maior parte do tempo no trabalho é desperdiçado. Então eu vou dar a vocês outra técnica para transformar sua vida, que é a seguinte. Quando você for trabalhar, trabalhe o tempo todo. Quando for trabalhar, quando você começar a primeira atividade da manhã, apenas trabalhe o dia todo e não faça nada além de trabalhar. Se alguém quiser conversar com você, você dirá, sim, mas não agora. Vamos conversar depois do trabalho, ou vamos conversar no fim de semana, mas agora eu tenho que fazer meu trabalho. E por ventura, as pessoas vão parar de conversar com você e vão conversar com outras pessoas. E você vai realizar duas a três vezes mais a cada dia, se você apenas for para o trabalho e começar a trabalhar durante o dia todo. Se você apenas desenvolver o hábito de trabalhar o dia todo, você vai produzir duas vezes mais, vai ser pago duas vezes mais, você vai ser promovido duas vezes mais rápido. E essa é a verdade no mundo todo, não importa qual for a situação. Aliás, já que eu disse isso, esse é um tempo muito oportuno na Rússia. Você sabia que a maioria dos negócios de sucesso começaram no fundo de uma recessão? A maioria das carreiras de sucesso, incluindo a minha, foram iniciadas no fundo de uma queda. O que acontece na recessão é que você é forçado a pensar muito mais que antes. Você é forçado a tomar decisões muito melhores. Você é forçado a ter ações muito melhores. Você é forçado a focar mais atentamente nas atividades que têm as maiores consequências. E como resultado, tempos de grandes dificuldades são também tempos de grandes oportunidades para você e para mim. Porque você pode crescer mais rápido e se tornar mais forte hoje, mais do que você jamais foi, talvez em toda a sua vida. Então não reclame das dificuldades de hoje, pois em primeiro lugar, nós não podemos fazer nada a respeito delas. E em segundo lugar, sempre procure nelas as vantagens e benefícios que podem ter para você no futuro. Agora, aqui está a sua segunda questão. E eu fiz essa pergunta o tempo todo, porque quando eu a ouvi pela primeira vez, não sabia a resposta. A pergunta é Qual é seu ativo financeiro mais valioso? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei Bem, é minha casa, ou meu carro, ou minhas contas no banco? Não. Seu ativo financeiro mais valioso é sua habilidade de ganho. É sua habilidade de ganhar dinheiro. Sua habilidade de ganho é como um poço de petróleo que continua jorrando. Você pode perder tudo no seu mundo, mas tem a capacidade de recuperar tudo de volta. Então, essa sua habilidade é o ativo financeiro mais poderoso e mais valioso que você tem. E sua habilidade de ganho, por definição, é sua habilidade de ter resultados os quais pessoas vão lhe pagar. Agora, isso não significa que você não seja uma pessoa valiosa. Cada ser humano tem um valor incrível, mas a habilidade de algumas pessoas é muito maior que de outras. E suas habilidades de ganho são um bem. Então, pode tanto aumentar em valor, quanto diminuir em valor. Agora, aqui está o que eles estudaram. O que eles descobriram em estudos? A regra do 80-20. Eles descobriram que 80% das pessoas que sofrem para ganhar dinheiro e se preocupam com dinheiro por toda a vida. Essas pessoas, quando arrumam o primeiro emprego, elas trabalham até um certo nível e então elas ficam estagnadas e nunca melhoram pelo resto de suas vidas, a não ser que sejam forçadas a isso. E então, 10 anos depois de começar a trabalhar, a pessoa média hoje não é mais produtiva em ter resultados do que elas eram após um ano. Mas eles acham que as pessoas no top 20% são muito diferentes. As pessoas no grupo de 80% aumentaram suas rendas cerca de 2% ou 3% ao ano durante os anos. Pessoas no top 20% aumentaram suas rendas em uma média de 11% ao ano. Se sua renda aumenta 11% ao ano, você vai duplicar sua renda a cada 6 ou 7 anos e então você vai dobrar ela de novo e de novo. E logo você vive em uma linda casa, dirige um bom carro e você vai mandar seus filhos a uma escola particular e vai ter uma boa conta no banco. E você vai ser feliz, mas se você não continua aumentando sua renda, nada bom vai acontecer. Agora, qual é a diferença? A resposta é que as pessoas no fundo dos 80% não aprendem mais depois que saem da escola. Mas as pessoas no top 20% estão sempre aprendendo coisas novas e como resultado, elas estarão melhorando suas habilidades de ganho. Agora, uma das minhas estatísticas favoritas é a medição das pessoas mais bem pagas na América. E aliás, essas estatísticas são verdadeiras em quase todos os países. Eles procuraram pelos 500 maiores executivos das 500 maiores empresas e todo ano eles fazem esse cálculo. Eles descobriram que, ano passado, a média que pessoas ganhavam era cerca de 10 milhões de dólares. Agora, essa pessoa começou no início de sua carreira sem qualquer habilidade de aprendizado, sem habilidade de qualquer resultado. Então, de alguma forma, hoje suas empresas estão de bom grado pagando a eles 10 milhões de dólares para irem trabalhar. O que aconteceu? Bem, a média no topo dos executivos é receber 257 vezes o que recebe a pessoa média em suas empresas. 257 vezes mais. Nós não estamos falando de duas vezes mais ou três vezes mais. São 257 vezes mais. Alguns executivos ganham 300 e 400 vezes a quantia paga para a pessoa na média em suas companhias. Como isso pode acontecer? Bem, aqui está o que eles descobriram. Todo ano, e muitas pessoas aqui estão nessa situação, todo ano, cerca de 1,5% da população começa a trabalhar pela primeira vez. Eles arrumam seu primeiro trabalho como adultos e assim é como uma grande maratona. É uma grande corrida e todos se alinham e o tiro de largada é dado. Bem, todos começam a correr e como em uma maratona, algumas pessoas tomam a dianteira. Nesse caso, na corrida dos ganhos, a grande maioria fica no meio e algumas pessoas ficam bem atrás. Então, elas acabaram de finalizar seus 25 anos de estudo, que eu penso ser um dos melhores estudos para ter sucesso que já foi feito. Elas perguntam, como pode essas pessoas serem capazes de ganhar tanto dinheiro em folha de pagamento? Elas estavam recebendo um pagamento de quase 1 milhão de dólares ao mês por irem trabalhar. E se perdessem seus empregos por qualquer razão, outra companhia iria contratá-los imediatamente e pagar 10 milhões de dólares ao ano. Como isso pode acontecer? Então, pesquisas em uma grande universidade disseram que, bem, essas pessoas devem ser muito inteligentes. Elas devem ter algum dom especial. Elas devem ter obtido uma série de talentos ou qualidades que as capacitam a ser bem-sucedidas na vida. Então, eles voltaram e olharam seus históricos escolares e o histórico de seus primeiros empregos e o segundo emprego. E você sabe o que eles descobriram? Essas pessoas estavam apenas na média. Mesmo quando começaram suas carreiras, elas não pareciam diferentes de qualquer outra pessoa. Elas eram apenas medianas, mas então, todas elas começaram a praticar uma única estratégia. E essa é a estratégia que vai mudar sua vida e sua carreira para sempre. E é tão simples que você não vai acreditar. Quando essas pessoas arrumaram seus primeiros empregos, a primeira coisa que faziam era ir aos seus chefes e eles diziam Chefe, eu quero fazer uma contribuição valiosa nesse trabalho e eu quero ser bem-sucedido nessa companhia. Qual é a habilidade que mais me ajudaria a ser melhor? A fazer contribuições mais valiosas. E o chefe diria Bem, se você for muito bom em negociações ou trabalho em equipe ou vendendo ou lendo declarações financeiras, se você for muito bom nisso, então você vai ser de muito mais valor que a média das pessoas. Então elas respondiam Ok. E elas escreviam o desenvolvimento dessa habilidade como uma meta, exatamente como o planejamento para uma matéria escolar. Se disser que quer ser médico ou engenheiro, eles iriam te dizer o caminho para se ter essa formação. Então nesse caso eles decidiam Certo, eu preciso ler livros. E eles se perguntariam Quais são os melhores livros acerca dessas habilidades? E iriam escrever isso. Então iriam se perguntar Quais são os melhores audiobooks para se ouvir sobre essa habilidade? Preferencialmente audiobooks de Brian Tracy, o melhor. E em terceiro lugar de todos, Quais cursos e seminários eu deveria comparecer para que desenvolva essa habilidade? E finalmente, O que eu posso fazer todo dia para desenvolver essa habilidade? Como eu posso tomar ações? E eles iriam para o trabalho. E iriam trabalhar nessa habilidade como um rifle de precisão, ao invés de uma metralhadora. Eles iriam trabalhar em uma única habilidade que poderia levar um mês, que poderia levar uns três meses, poderia levar deles um ano. Mas eles iriam trabalhar todo dia nessa habilidade. E aqui está o número mágico. O número mágico era duas horas por dia, cinco dias por semana, dez horas ao todo, duas horas por dia para estudos pessoais em apenas uma habilidade, cinco dias por semana. Agora, aqui em Moscou, quantas horas ao total temos em uma semana? São 24 horas por dia vezes 7. Você pode usar uma calculadora se quiser, ou você pode perguntar ao seu colega. E a resposta é 168 horas. Eu sei que isso foi muito difícil para estudantes de universidade descobrirem, certo? Quantas horas em uma semana? Mas é agora que vamos começar. Então temos 168 horas em uma semana. Em qualquer lugar. Agora, o que estamos falando é que se você quer chegar no topo da sua área e ser um dos mais bem pagos e mais bem sucedidos na vida, pegue 10 dessas horas e invista em si próprio. Isso é tudo. E essa veio ser a estratégia praticada por todas as pessoas no topo. Eu já trabalhei com o presidente de algumas das maiores empresas no mundo e eles usavam de 2 a 3 horas toda semana, lendo e melhorando suas habilidades. Vocês sabem quem é o terceiro homem mais rico no mundo? É um homem chamado Warren Buffett. O Warren Buffett trabalhou entregando jornais quando ele tinha 14 e 15 anos de idade. ele levantava às 5 da manhã enquanto ainda estava escuro e todos estavam dormindo. Ele ia entregar jornais e fez isso por mais de 2 anos. Ele entregou 200 mil jornais durante esse tempo e ganhou 1 centavo, um cópia que se preferir. Hoje, 1 rublo por jornal. E ele guardou esse dinheiro e juntou 2 mil dólares. E esses 2 mil dólares foram seu primeiro investimento. E ele fez esse investimento depois de estudar cuidadosamente. E o investimento cresceu. E então ele investiu mais dinheiro e o novo investimento cresceu. Ano passado, seu investimento total valia 350 bilhões de dólares. Terceira ou quarta maior companhia nos Estados Unidos. Uma das maiores companhias no mundo. Ano passado, seus lucros foram 25 bilhões de dólares. Aliás, 25 bilhões de dólares é bom. É uma boa quantia para uma pessoa crescer. Uma empresa que gera 25 bilhões de dólares em lucros. E o Warren Buffett tem a mesma rotina quase todos os dias. E o que ele faz é ele vai para o trabalho, ele gasta 80% do seu tempo estudando e lendo os assuntos relativos a seus negócios. Apenas 20% em suas reuniões e ligações ou em qualquer outra coisa. Quantas horas por semana você tem que gastar estudando novos assuntos para ajudar a manter sua produtividade e seu valor? Então eles descobriram que esses especialistas, essas pessoas altamente bem pagas, olhavam para novos aprendizados como uma escada. e uma escada tem degraus. E cada degrau é uma habilidade. E quando você aprende uma nova habilidade, você aumenta sua habilidade de ganho. E também, você melhora sua habilidade de usar suas outras habilidades. E toda vez que você aprende uma nova habilidade, sua habilidade de ganho é melhorada. E você aprende outra nova habilidade. Sua habilidade de ganho melhora. E cada habilidade que você vai aprendendo te torna mais e mais valioso. E as pessoas vão pagar mais e mais dinheiro pelos resultados que você os entrega. Agora, se em algum momento você decide parar de subir a escada do sucesso, você vai estagnar como qualquer pessoa faz. 80%. Então, você vai começar a decair, porque quaisquer habilidade que você tenha estarão se tornando rapidamente obsoletas. E hoje em dia elas se tornam obsoletas mais rápido que nunca antes. Então, se você não está constantemente subindo a escada, você estará na verdade descendo a escada. e as pessoas não entendem porque suas rendas não estão subindo. É porque elas não estão se tornando mais produtivas. Elas não estão aprendendo novas habilidades. Elas não estão trabalhando em si para tornar-se mais bem-sucedidas. Então, aumentar sua habilidade de ganho é a estratégia usada pelas pessoas mais bem pagas no mundo hoje. Toda semana, elas gastam 10 horas ou mais estudando uma nova habilidade. A habilidade que mais pode ajudá-los. Eles continuam subindo aquela escada e isso se torna apenas um hábito. Uma parte de suas vidas é aprender. Da mesma forma que uma parte de sua vida talvez seja assistir TV ou praticar esportes ou alguma outra coisa. Uma parte da vida deles é aprender o tempo todo. De fato, em alguns dos meus seminários eu digo aqui está uma pergunta para você. O que você está aprendendo hoje? Certo? Em outras palavras, qual é a matéria em que você está trabalhando hoje? E o que você devia fazer é perguntar às pessoas no intervalo. Diga, qual é o assunto de hoje? No que você está trabalhando? Sobre o que você está aprendendo hoje? E todos deveriam ter uma resposta. Bem, hoje estou trabalhando em uma estratégia. Estou trabalhando em vendas hoje. Estou trabalhando em apresentações hoje. Estou trabalhando em trabalho em grupo. Todo mundo devia estar trabalhando em desenvolver uma nova habilidade. Um amigo meu escreveu um livro best-seller alguns anos atrás e, basicamente, ele falava que o que quer que tenha te levado onde está hoje não é o suficiente para mantê-lo lá. Hoje, para ir mais longe, você deve desenvolver novas habilidades sempre. Por quanto tempo isso se estende? Por toda a sua vida. Pelo resto da sua vida. Quando se está cercado por mudanças rápidas em informação e tecnologia e concorrências e políticas governamentais, enquanto existirem mudanças rápidas acontecendo em sua volta, deverão existir mudanças rápidas e até mais rápidas acontecendo dentro de você se você quiser ser bem-sucedido. Então, as pessoas no topo são as que se mantêm aprendendo novas habilidades a todo tempo. Agora, eu estava lendo algo sobre filosofia alguns anos atrás e li algo que dizia que existem apenas certas coisas que uma pessoa pode fazer por ela mesma. Uma pessoa pode apenas respirar por si mesma. Uma pessoa pode apenas comer por si mesma. Uma pessoa pode apenas beber por si mesma. Uma pessoa pode apenas aprender por si mesma. Então, nessas e outras, uma coisa que apenas você pode fazer é aprender. Ninguém pode fazer isso pra você. Ninguém pode te dar isso. Apenas você pode aprender coisas novas através de trabalho duro. E quando eu descobri a ideia de aprendizado contínuo, eu pensei que era um milagre. Eu vim de uma origem humilde. Nós nunca tivemos dinheiro. Quando terminei a escola, eu não fui pra faculdade. Meu primeiro emprego foi lavar louças no fundo de um pequeno hotel. E quando eu perdi esse emprego, arrumei outro de lavador de carros durante o inverno. E sabe o que aconteceu? Quando eu perdi esse emprego, arrumei outro lavando o chão em um serviço de zelador. E eu pensei que lavar era meu futuro. Minha esposa estava sempre me dando coisas pra lavar, porque ela dizia que não queria que eu perdesse minha aptidão. Então eu viajei e trabalhei em fazendas. Eu trabalhei em construções, eu realizei trabalhos braçais, eu trabalhei perfurando poços, eu trabalhei em fábricas empilhando madeira, eu trabalhei em um navio no Atlântico Norte. Eu realizei trabalhos braçais até os meus 23 anos de idade. E quando eu não podia mais arrumar um emprego braçal como muitas pessoas aqui, eu entrei em um emprego de vendas. E em vendas, eu era um fracasso total, porque eu não tinha treinamento. Então, por seis meses, eu trabalhei e trabalhei mas não tinha nenhum sucesso. Digo, começar em vendas sem nenhum treinamento é um belo programa de perda de peso, porque se você não vende, você não come. E eu perdi muitos quilos nesses seis meses. Então, finalmente eu fiz algo que mudou minha vida. Eu fui até um homem no topo da nossa companhia, que era um pouco mais velho que eu, mas ele estava ganhando dez vezes mais do que eu ganhava. E eu perguntei por que ele era tão bem sucedido. Por que você está ganhando tanto dinheiro? E ele disse, bem, mostre-me seu sistema de vendas, seu processo de vendas, e eu já vou te dar o feedback sobre isso. Eu disse, bem, eu não tenho nenhum sistema de vendas, eu apenas bato em portas e converso com pessoas até me dizerem que não estão interessados. Então eu vou e faço de novo e de novo. Eu estava levantando às seis ou sete da manhã. Eu estava batendo em portas às oito da manhã, quando as pessoas estavam indo para o trabalho e eu trabalhava o dia todo. Então eu ia batendo em portas de casas e apartamentos. Eu estava trabalhando doze e às vezes quatorze horas por dia. E algumas vezes eu trabalhava por doze horas e não fazia nenhuma venda. E eram vendas pequenas. Ele falou, não, não, não. Ele disse, não é assim que se vende. O jeito que você deve vender é fazendo perguntas e então procurando por meios de ajudar seus clientes a conquistar seus objetivos com nossos produtos. Foi então que eu saí e comecei a fazer perguntas ao invés de conversar. E as pessoas começaram a me responder de forma diferente. Então eu comecei a ler livros sobre vendas e comecei a ouvir programas de áudio sobre vendas e também comecei a ir em seminários sobre vendas. E toda vez que eu aprendi algo novo, minhas vendas melhoravam e melhoravam e melhoravam. Dentro de um ano, eu estava ganhando dez vezes mais. Eu estava ganhando mais com 25 anos do que eu jamais tinha sonhado que ganharia em minha vida. Eu estava ganhando mais que meu pai ganhou após 40 anos de trabalho duro. Eu não consegui acreditar. O que aprendi foi isso. Cada área tem suas fórmulas do sucesso. Tem receitas que você pode seguir. E que se você fizer o que outras pessoas bem-sucedidas fazem, você finalmente terá os mesmos resultados que eles têm. Então, pelo resto da minha vida, quando começo em outros negócios e eu estive em 22 negócios diferentes, eu sento e estudo. Eu digo, qual é a fórmula do sucesso nesse negócio? Como as pessoas têm sucesso? Como o top 20% das companhias e os indivíduos no top 20% fazem? Então, eu faria isso e logo teria o mesmo resultado. E pessoas dizem, como pode você ser bem-sucedido? Você nunca esteve nesse tipo de negócio antes. Eu dizia, eu apenas li os livros, eu apenas conversei com quem está no topo e eles me disseram o que fazer. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges.